Eu não fico procurando mulher na rua, mas outro dia eu estava dirigindo, ia dar aula no seminário menor Passei na frente de uma escola, tinha três meninas com um shortinho que foi desenhado no ateliê do capeta Satanás em pessoa, desenhou aquele shortinho Estava eu dirigindo, distraído, de repente o olhar foi na coxa da menina Os homens sabem disso Eu senti Não precisa nem de dois segundos para sentir E o que eu digo aqui, sentir não é ficar excitado sexualmente, sentir quer dizer que é um olhar prazeroso Foi agradável ver aquilo Senti, mas eu não consenti Virei o rosto imediatamente pro volante do carro e disse Minha Mãe Santíssima eu quero te ver no céu Eu não quero ver essa carne que daqui a pouco está tudo apodrecendo no túmulo Daqui a pouco está tudo véia despencada, muxibenta Mas tem que ser rápido no gatilho, meu irmão Tem que ser ninja Olhou, opti Sentiu, não consinta Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau